O novo militão. É assim que é chamado o zagueiro que o Vasco fez uma proposta nestes últimos dias. Atleta de 20 anos, destro, que é considerado uma das grandes joias do futebol brasileiro. O que virá pela frente fica a expectativa. O certo é, é um ativo e o Vasco não pode perder esse jogador por nada. A gente vai falar sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante, mas também, além dessas, muitas outras novidades. Mais um treino realizado hoje no CT Moacir Barbosa, visando a partida desta próxima quinta-feira contra o Coritiba. Quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E uma vitória será essencial para que o Vasco comece a definir o seu rumo na temporada de 2023. E além dessas, também, muitas outras informações, torcedor. Porém, é claro, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Cruz Maltino, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor Vascaíne. Olha só, rapaziada, vou chegar um pouquinho à frente para trocar uma ideia com vocês. A gente, neste momento, está aí com 91.400 inscritos. Falta muito pouco para a gente chegar ainda hoje aos 91.500. Então, de verdade mesmo, você que está aí do outro lado, curte o nosso canal, está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva. Faltam só 30 pessoas, 30, e você pode ser uma dessas. Então, ajude o nosso crescimento, não apenas por ajudar. Caso você venha estar aqui pela primeira vez, confie. Fique sempre muito bem informado aqui nas notícias do Vascão com o canal do Gigante Vasco. Então, aqui também, se inscreva, ative o seu sininho de notificação para que você não perca nada e venha sempre ser notificado. Deixe também aqui o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como preferir chamar, pois é essencial esse like aí para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Você faz parte do nosso canal mais do que imagina. Tranquilo, rapaziada? E no final do vídeo, a gente manda aquele abraço que sempre estamos mandando aqui aos inscritos do canal. Tranquilo? E se você quer um abraço, coloque aí nos comentários. Mas, vambora, né rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante falando sobre o que aconteceu no setembro a ser barbosa nesta tarde de segunda-feira. Pois como está aparecendo aí nas imagens a vocês, após um dia de folga, no caso ontem, em domingo, o elenco do Vasco se reapresentou nesta tarde de segunda-feira visando a partida contra a equipe do Coritiba nesta próxima quinta lá no Couto Pereira. O elenco treina hoje, segunda-feira, ou aliás, treinou hoje, segunda, treinará amanhã, terça-feira, e retorna a campo na quarta-feira para o último treino antes desse confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco treina no setembro a ser barbosa, pega um voo em direção a Coritiba, e na própria quinta-feira, né, na quinta-feira, no dia seguinte, enfrenta a equipe lá no Couto Pereira. É um jogo decisivo, o Coritiba vem muito mal no Campeonato Brasileiro, é um dos clubes aí candidatos a rebaixamento, e o Vasco precisa vencer mesmo sendo longe de casa. Aqueles pontos perdidos contra o Bahia em São Januário precisarão ser recuperados agora, quinta-feira, contra a equipe do Coritiba. Inclusive, gente, já temos informação sobre essa partida, arbitragem definida. Técnico para esse jogo será o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina. Inclusive, o mesmo ato que está apitando a partida contra, aliás, a partida entre Corinthians e Fortaleza, válida por essa quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e agora na próxima quinta ele estará de volta a campo para apitar Vasco da Gama e Coritiba. Sobre essa partida amanhã, você tem o Macir Barbosa, quem com toda certeza estará falando é o técnico Maurício Barbieri. Amanhã ele estará concedendo uma entrevista coletiva às duas horas da tarde para falar sobre o clássico desse último sábado, falar sobre a expectativa desse restante temporada, e também, principalmente, sobre o jogo dessa próxima quinta. E falando ainda sobre o Maurício Barbieri, gente, uma informação importante. Tivemos nesta tarde de segunda-feira uma informação sobre o julgamento do Maurício Barbieri. Na mesma data em que o Vasco estará enfrentando a equipe do Coritiba, quinta-feira, Maurício Barbieri também estará sendo julgado pela expulsão contra o Atlético Mineiro na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo informações, a quarta vara disciplinar vai julgar o técnico Maurício Barbieri nessa próxima quinta, às 11 horas da manhã, pela estreia na Serie A do Campeonato Brasileiro diante do Galo. Segundo informações do artigo 243, o Maurício Barbieri pode pegar de 1 até 6 partidas, mais uma multa de 100 até 100 mil reais. Realmente incrível, inacreditável. O Vasco sempre sendo prejudicado de uma maneira ou de outra. A gente espera que nada aconteça, que isso possa passar batido, e a multa mínima venha a ser aplicada no valor de 100 reais e na suspensão de um jogo no qual ele já cumpriu. Gente, informação importante aqui agora sobre algumas informações aqui, antes de entrarmos no assunto sobre esse zagueiro aí, que o Vasco busca renovar o contrato, fez essa proposta de renovação nesses últimos dias. Quero falar primeiramente sobre aquela informação que a gente trouxe no Fala Gigante sobre o Lucas Piton e o Léo. Lembra que a gente trouxe a vocês uma notícia dada pelo UOL, onde, segundo informações, o Vasco estaria devendo tanto ao São Paulo, quanto também ao Corinthians, pela contratação do Léo e do Lucas Piton? Então, gente, a gente já havia dado essa informação na parte da tarde, que, segundo aquilo que eu sei, não era uma verdade. E o canal Atenção Vascaínas, por meio de uma notícia, através das redes sociais, trouxe novidades sobre essa informação. Segundo notícia, gente, não há nenhum retorno do financeiro do Vasco ainda relacionado a esse tema, sobre, no caso, a dívida entre Vasco e São Paulo e também Corinthians. O que temos de concreto, nesse momento, sobre toda essa situação, dada através daquela matéria, se trata sobre os direitos de imagem, pois a matéria, além de fazer essas informações, trazer essas informações, sobre a dívida envolvendo Vasco, São Paulo e Corinthians, ela também trouxe a informação de que o Vasco estaria devendo direitos de imagem, para ser analisado três meses de direitos de imagem, a um jogador em específico. O financeiro do Vasco trouxe a informação que não há atraso nenhum, nem com relação a direito de imagem, nem com relação ao salário, está tudo em dia. Então, realmente, confirmado, não há nenhum tipo de dívida com relação a direito de imagem de nenhum atleta. E com relação também, gente, na boa, por aquilo que eu sei hoje que está acontecendo dentro do Vasco, essa situação sobre a compra, a parcela que vem sendo dívida, segundo informações do portal Gol, não é verdade, gente. O Vasco está em dia, a primeira parcela do Lucas Pitão nem venceu ainda, vencerá apenas no dia 28, mas a gente já falou sobre isso no Fala Gigante, então você não viu ainda. Corre lá para dar uma olhada que a gente já esclareceu toda essa situação. Sobre domingo, né? O Vasco enfrenta quinta-feira o Coritiba e domingo enfrentará o Santos em São Januário. Até o momento, vendas de ingressos já foram abertas e 5 mil ingressos já foram emitidos para essa partida. E o que também vem sendo preparado para esse jogo é o placar eletrônico. O placar eletrônico de São Januário que já vem quebrado, né? Há bastante tempo, está sendo reformado e a reforma segue a todo vapor. Está passando aí as imagens a vocês, neste momento, o placar eletrônico sendo reformado lá no nosso caldeirão. E quem sabe, né? No próximo domingo, aí, diante do Santos em São Januário, será que a gente já vai ter esse placar reformado e não ficaremos mais com aquela telinha, essa telinha aí que inclusive apareceu embaixo do placar? Uma grande expectativa para isso. O que, neste momento, o Vasco, gente, tem uma grande expectativa é sobre Eric Pimentel. Se você não conhece, Eric Pimentel é um zagueiro de apenas 20 anos, um jogador de muito destaque, cria das categorias de base do Cruz Maltino, que tem o Vasco no seu sangue. O Eric Pimentel, inclusive, é um cria da barreira do Vasco da gama. O Eric Pimentel, gente, é filho de um ex-lateral esquerdo, Cruz Maltino. Se você não sabia, faço questão de te falar isso. O pai do Eric Pimentel, meus amigos, era lateral do Vasco da gama entre os anos de 1991 e 1997. O lateral, pai do Eric Pimentel, para vocês terem noção, jogou mais de 250 partidas pelo Vasco da gama, sendo tricampeão nos anos de 92, 93 e 94. O Eric Pimentel, como a gente trouxe, já está há bastante tempo no Vasco. Ele já conquistou vários títulos com a camisa do Vasco da gama. Foi capitão durante toda a categoria Sub-17 e também Sub-20. Conquistou os títulos da Copa do Brasil Sub-20, Supercopa Sub-20 e Carioca Sub-20. Tudo isso com apenas 17 anos. Então, é uma grande promessa. É jogador de seleção brasileira. Um atleta que é comparado, gente, para vocês terem noção, com o Éder Militão, atual zagueiro do Real Madrid, um dos principais jogadores da posição do futebol mundial. Segundo ressaltou o jornal espanhol AS, as informações que deram o jornal sobre o Eric Pimentel é a seguinte, abre aspas, trata-se de um jogador que é comparado a Militão por suas características físicas. Inclusive, eles são agenciados pela mesma empresa. Exatamente isso. O Eric Pimentel é agenciado pela mesma empresa do Éder Militão. E essas características, no caso, se assemelham muito além apenas do perfil de jogo. Até mesmo com relação ao seu empresário, eles se igualam, né? Se é assim que eu posso falar. E qual é a situação do Eric Pimentel? Porque o Vasco fez uma proposta por um jogador que é dele. E sim, o Eric Pimentel é um ativo ainda do Vasco da Gama. O Eric Pimentel é um jogador, gente, que nesse momento já desperta olhares de vários clubes do futebol europeu. Nesse próprio jornal AS que dá, coloca o Eric Pimentel como novo Militão, também trouxe a informação que no mínimo três clubes do futebol espanhol estão interessados pela contratação desse jogador. Segundo notícias, o Valadoli, Granada e também o Vidia Real se interessaram pela contratação desse sagueiro que é colocado como uma das principais promessas da posição sub-20. É um jogador para vocês terem noção do porquê dessa comparação com o Éder Militão, né? É um jogador de 1,92m, que joga exatamente pelo mesmo lado de campo do Éder Militão. Jogador mesmo alto, muito rápido, habilidoso, que tem muita habilidade com a bola no pé, nessa saída de bola, mas é bom também na jogada pelo alto, é forte, é rápido. Cara, é um monstro realmente o Éder Militão. Mas exatamente por isso, é um problema que vem acontecendo e passou principalmente a acontecer durante os últimos anos que o Vasco como associação vinha se decaindo, realmente ficando numa situação insustentável, que os jogadores acabam ficando na condição de dono dos seus contratos e os jogadores queriam buscar novos ares e o Vasco acabava saindo como numa situação muito de, como eu posso falar, num pires na mão, se é assim que eu posso falar, o Vasco acabava ficando refém dos seus próprios atletas. E essa situação ficou também exatamente com o Éder Militão, com o Éric Pimentel, estou falando até do Éder Militão, que o Éric tem contrato com o Vasco, gente, apenas até o dia 30 de junho. Menos de dois meses o contrato do Éric Pimentel vai acabar com o Cruz Maltino. O Vasco já vem pedindo renovação contratual com o Éric há muito tempo, mas desde o momento em que ele realmente foi procurado para tratar da sua renovação, o empresário dele vem fazendo um jogo muito duro. O empresário do jogador vem realmente travando, essa é a grande realidade. O empresário do atleta vem travando a renovação do Éric Pimentel com o Cruz Maltino. E nesses últimos dias tivemos a confirmação, inclusive nessa parte da tarde de hoje, através do jornal UOL, que novamente o empresário do jogador foi procurado, procurado para a sua renovação contratual. Proposta do Vasco pelo Éric Pimentel é por mais três anos. Uma proposta onde o Éric Pimentel vai ganhar no seu primeiro ano 20 mil reais, ganhará no seu segundo ano 25 mil reais, ganhará no seu terceiro ano 22 mil reais e no seu terceiro ano 25 mil reais. Então o salário que vai crescendo com relação a ano a ano, o Éric Pimentel já vai ganhar um salário muito alto, inclusive na minha opinião, para um zagueiro sub-20. Isso não é normal. O jogador que sai da base, chega ao sub-20 recebendo esse valor. Além disso, o Vasco colocaria uma multa recisória no valor de 30 milhões de reais, 30 milhões de euros, perdão. Esse valor seria para times do exterior. Para o mercado nacional, essa multa ficaria em torno dos 44 milhões de reais. Caso a proposta venha a ser aceita, o Mietel passará a ser dono de 10% dos seus direitos econômicos, visando uma venda futura. O Vasco já enviou essa proposta de representante do jogador. Nesse momento, aguarda uma cópia. Aliás, nesse momento, até mesmo a Ferdi, que é a Federação Estadual do Rio de Janeiro, tem também essa proposta em anexo. E o Vasco, nesse momento, aguarda a resposta do jogador. É um jogador que, por ter uma idade já avançada, seus 20 anos, estouraria agora o seu período no Sub-20. É o seu último ano dele no Sub-20. Poderia atuar já no futebol profissional e atuaria no futebol profissional já nessa próxima temporada. Então, gente, realmente é um limite. É uma linha, nesse momento, traçada entre Vasco da Gama e Eric Pimentel para que ele permaneça no Vasco onde consiga atuar nesse último ano no Sub-20 e passe ano que vem a atuar no futebol profissional. O Vasco formalizou essa proposta para o novo militão como vem sendo chamado pela imprensa espanhola e como também vem sendo procurado por muitos clubes. A proposta está na mão, mas é difícil de ele aceitar. Vamos esperar. Vamos ver o que acontece. É um ativo, mas infelizmente, por esses últimos anos, muito ruins que o Vasco acabou vivendo. O Vasco se tornou refém dos seus atletas. Veremos. Para que você fique por dentro, fique de olho, fique ligado no nosso canal que assim que tivermos novidade dessa informação, traremos a vocês. A gente fica por aqui. Esse foi a Boa Noite Gigante, porém, antes, é claro, mandar aquele abraço, mandar aquele salve para o Antônio Pereira que pediu um salve lá para o estado do Ceará que falou que tem milhares de vascaíneos. Então, salve, Antônio Pereira. Salve também para o Gil Marques que é lá de Souza, na Paraíba. Pediu um salve para ele e também para o filho dele que é o Alisson Gabriel. Então, um abraço, Gil Marques e Alisson Gabriel. Um salve também lá para o Thiago Amorim de Porto Velho, Rondônia. Um abraço, irmão. Saudações, vascaínas, Thiago. Um abraço também para o Roberto. Ele pediu um salve para ele. Um abraço para ele e também para os filhos. O Robert Richard e também o Miguel Colatina. Então, um abraço aí para todos vocês. E, por fim, um salve para Manaus, Amazonas e lá para Sandra Rodrigues. Obrigado por sempre vocês estarem acompanhando o nosso canal. Isso é Vasco, é uma família. O canal do Gigante Vasco é uma família. Muito obrigado por todos vocês fazerem parte dessa família que em breve chegará aos 100 mil inscritos e conto com você para que isso aconteça. Vamos que vamos, hein? Fiquem com Deus. Se você quer um salve, mande aí nos comentários. Como eu sempre falo aqui, Saudações, vascaínas. O que é o meu pastor? O que é o único amor? A letra é meu pastor. A letra é meu pastor.